Meia centena de feridos e pelo menos 160 detidos. É o balanço de mais uma noite de protestos em São Paulo, no Brasil, contra o aumento das tarifas dos transportes públicos. As forças de segurança estão a ser fortemente criticadas pelos excessivos de força. Testemunhas garantem que nem mesmo os jornalistas escaparam à carga policial. Uma situação que os manifestantes comparam à ditadura militar. A polícia, que recorreu a gás lacrimogênio e a balas de borracha para dispersar os manifestantes, justifica a intervenção com os atos de vandalismo. Os episódios de violência estenderam-se também ao Rio de Janeiro. O protesto é organizado pelo movimento Passe Livre, que defende a gratuitidade dos transportes públicos.